Olá a todos meu nome é Cláudio Baguago faço parte do canal da Educate que nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês um outro lançamento que a gente está colocando no mercado que é um controlador para super servo que é um super servo pessoal é um motor DC corrente contínua de dois fios que você utiliza como se ele funcionasse exatamente como se fosse um servo de aeromodelo não é novidade a gente já tem esse produto alguns anos e a gente remodelou ele para tentar reduzir o custo problema que a gente tem muito componente importado e a importação é complicada porque é feito em dólar tá então a gente está lançando esse produto aqui nós diminuímos de tamanho tá aqui nós temos um potenciômetro de realimentação ou feedback esse potenciômetro ele tem que ser acoplado ao eixo do motor esse equipamento aqui ele tá projetado para trabalhar com 12 volts e corrente máxima de consumo dos motores de 10 amperes tá e a gente indica isso daí para motores de limpador de para-brisa ou motores inferiores a esse tipo que não tem consumo maior do que é os 10 amperes uma das grandes dificuldades que o pessoal tem é no acoplamento do potenciômetro de feedback que é isso aqui ó tá só que aqui nós estamos vendo um motor especial tá esse motor aqui pessoal ele tem muito mais força ou a força equivalente ao que o motor do limpador de para-brisa tem nós particularmente não gostamos desse motor do limpador de para-brisa mas infelizmente ele é muito falado mas ele é um promotor extremamente ineficiente de alto consumo e o torque que ele tem se equipara um motor desse só que a gente pode vir aqui que é um motor com duplo eixo tá nós colocamos em um dos eixos aqui um acoplamento flexível e a gente vai ver isso funcionando para vocês verem como é que funciona isso daqui e uma outra maneira também de fazer o acoplamento do eixo do motor é através de engrenagem a gente já tem problemas com o cliente que compra o nosso produto e ele coloca uma engrenagem grande ou engrenagem pequena tá e isso não pode acontecer por quê porque você muda completamente o ângulo de giro ou seja é uma engrenagem grande você dá um giro pequenininho no motor imagina um giro muito grande no eixo do potencial então o calcanhar de aqueles desse produto realmente está sendo o acoplamento em breve a gente vai lançar um vídeo que a gente vai dar dicas de todas as maneiras que vocês terem para fazer esse acoplamento em vários tipos de motores eu tenho um outro motor aqui que eu não sei até para mostrar para vocês não vou atrás também se não o vídeo fica longo que também é tudo com duplo eixo tá que é o mais simples de se fazer vamos na sequência ver esse produto aqui funcionando nessas duas versões aqui de acoplamento de eixo bom pessoal é a demonstração do equipamento funcionando nós temos aqui ele ligado tá ligado numa fonte de 12 volts única vem um outro detalhe que é importante aqui para mostrar para vocês estão utilizando uma fonte de alimentação exclusiva e única para o motor tá do do dispositivo e para parte eletrônica na demonstração posso fazer isso tá no uso cotidiano nós não aconselhamos isso porque porque todo o torque a reversão de motor do pico de corrente do motor ela é enviada para o circuito eletrônico e nós para mantermos uma certa economia e de valor tá o que que nós fizemos nós preferimos que a pessoa utiliza uns 12 volts de alta capacidade de corrente para os motores e mais uma fonte de 12 volts ou 7,5 volts para etapa eletrônica tá outra coisa mais importante que a gente fala aqui nós estamos alimentando o receptor se você for no seu projeto ligar um servo aqui você não pode alimentar o rádio pelo aparelho tá porque porque como a gente fez um produto para não ter bater para ter baixo custo ele não é equipado tipo um beck que o pessoal usa na alimentação então você tem que ter uma alimentação específica por água por receptor que que você vai fazer você simplesmente desliga o fio vermelho tá o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês o funcionamento do super servo com esse acoplamento aqui ó tá então nós temos um motor de eixo duplo aqui nós temos um acoplamento flexível potenciômetro tá na posição a gente colocou aqui um para marcar o eixo receptor nós temos aqui um rádio de baixo custo tá de dois canais automotivo equipamento tá ligado pronto para funcionar aí você vem aqui ó olha o dedo no gatilho para um lado para o outro para um lado para o outro é que vocês não estão vendo tá mas esse motor aqui tá dando esse motor tá dando consumo acima de dois amperes quer ver uma coisa interessante fiquem olhando aqui no receptor ó chega um ponto que o pico é tão grande no motor que ele chega a desligar a fonte aqui no caso tá aguentando legal porque o consumo não tá desligou olha só então o que que é isso se você tiver um consumo alto de um teu motor no teu projeto que que vai acontecer vai funcionar o teu motor vai esquentar pra caramba você vai achar que é o dispositivo e na realidade não é tá é o consumo do motor que tá acima no ponto de partida e reversão portanto o segredo do calcanhar de aqueles disso aqui pessoal tá realmente tá na no acoplamento e o tipo de motor voltamos a frisar tá não utilize motor de vidro elétrico aqueles motores nós não sabemos exatamente o porquê que a grande maioria deles tem apresentado problemas a gente vai descobrir e a gente vai fazer um vídeo sobre isso tá inclusive nós também vamos fazer um vídeo como é que você vai ter as opções de fazer esses acoplamentos agora nós vamos fazer um acoplamento aqui por engrenagem e aí a gente finaliza essa apresentação desse produto dando continuidade receptor mecanismo de acoplamento por engrenagem aqui vocês não vão ver aonde colocaria o braço é simples era simplesmente cortar a engrenagem aqui né sobraria um pedaço do eixo pra cima e aí você colocaria ali você colocaria o braço queria fazer a força de atuação no dispositivo que você criou bom rádio ligado colocar aqui ó pra ficar pra dar pra ver legal vamos ligar o equipamento equipamento ligado rádio e aí você tem o funcionamento do super servo é a gente precisa de criar uma uma opinião tá e uma cultura do tomar cuidado com o motor de limpador de para-brisa realmente eu tenho um certo desconceito desse equipamento tá porque porque motores pequenos faz a mesma coisa mas o que que acontece normalmente o cliente ele normalmente ele quer aproveitar um motorzão que ele achou que ele tem numa sobra num ferro velho ou ganhou pagou um preço em conta e ele quer aproveitar aquele motor só que aquele motor ele pode ter um torque alto mas ele tem um consumo alto também tá então aí o que que acontece se você tem um consumo alto você acaba refletindo no custo da controladora quer dizer não adianta nada o legal é você ter um motor bem dimensionado e com força esse motorzinho aqui ó ele dá mais ou menos 12 quilos de torque pessoal então é uma coisa assim que é difícil de deixar o pessoal gastar dinheiro com coisa então olha só tá funcionando perfeitamente bem e um outro detalhe vamos supor que você queira que ele dê giro de 360 graus você simplesmente retira o acoplamento mecânico deixa eu ajustar aqui porque ele desajustou 0 olha só ele vai para o lado que você comandar e para entendeu então pessoal vamos finalizar o vídeo se você tiver dúvida faz pergunta é muito importante que você tenha em mente que o que está escrito no seu motor que ele tem um consumo de 2 amperes não vem ao caso o que vem ao caso quando você aplica a força de movimento aqui no seu dispositivo é aí que você vai saber realmente qual é a corrente que o seu motor consome entenderam outra coisa acoplamento mal feito o motor vai ficar assim ó você entendeu e muitas vezes é o acoplamento em algumas vezes é o tipo de motor por isso que a gente avisa o pessoal não utiliza mais motores de vidro elétrico beleza teve dúvida é só entrar em contato próximo passo agora a gente lançar o produto com 12 24 volts para até 20 amperes e tendo uma redução de custo aí pelo menos de 30 40 por cento já tá a caminho abraço E aí